Música Nós estamos no Villa Mall, na Estância Turística de Olímpia, no Empório Barba Birra. Uma birra, por favor. Nossa, isso é bom, né? Em pleno sábado, nós aqui, na Villa Mall, acabamos de inaugurar nossa loja. Nós estamos muito felizes aí para estar trazendo essa novidade, essa degustação também de cerveja para todo o Olimpiêncio e para todo turista. Bom, você já tinha, né, Guto? Uma loja onde você já vendia cerveja artesanal. Então, você não é novo no ramo, você já conhece bem o ramo. Então, inclusive, eu sei que você faz uma cervejinha gostosa em casa, né? Ah, isso aí, Malu. Eu nasceu a vontade, né, de trazer a loja para falar um pouquinho sobre a cultura cervejeira, quando eu comecei a fazer cerveja, né? Há cinco anos atrás, eu comecei a fazer cerveja em casa. E aí, a gente indo para vários eventos, participando de cursos, e a gente sentiu a vontade e a necessidade de Olímpia ter uma loja de cerveja artesanal para tentar trazer um pouco dessa cultura para todo mundo. E aí, nós conseguimos, né? E hoje estamos inaugurando, estamos inaugurando aqui no Villa Mall. Bom, você falou tudo, né? Existe manda, né? Porque aqui tem o turista, eu não sei quantos milhões de pessoas passam aqui por ano. Hoje, os números, né, são impressionantes. O Termas registrou mais de duas milhões de pessoas, né, aqui em Olímpia. E aí, a gente sentiu a necessidade de estar perto também, né, para atender essa demanda que você falou do turista, mas também atender os nossos clientes. Porque você já atendia a Olímpia antes, né, e você já tem aquela clientela que sabe apreciar uma boa cerveja artesanal, né? É isso, nós tínhamos a loja, né? Nós fizemos agora, estamos fazendo um ano que nós estamos, né, com o Barba Vigra aberto para atender todos que vieram aqui buscar uma boa cerveja. Então, vamos falar um pouquinho da loja agora, né? A loja faz um ano agora aqui no novo endereço, nesse lugar lindo que Olímpia recebeu de presente, que está maravilhoso aqui, junto com o Enjoy, né? E quantos rótulos você tem aqui? Olha, nós estamos com mais de 100 rótulos de cerveja, né, cerveja na garrafa, e a gente já trabalhava lá com um número legal de rótulos, e nós mantemos os 100 rótulos na garrafa. Bom, mas a grande novidade são as tapas, né? É, Manu, isso, a gente queria muito isso, né, para a cidade. A gente servia lá um chope, em chopeira, mas a grande novidade do Emporo são seis torneiras, né, na parede, na câmara fria que a gente trouxe para cá, e a gente sempre com estilos aí, vários estilos, né, de chope artesanal. Hoje nós estamos aí com o chope da Cigana de Jabuticabau, nós temos da Bacher de Belo Horizonte, nós temos da Odisseia, né, uma American Apa, nós temos uma roleta russa também do Sul, enfim, a gente vai trocando esses rótulos, esses chopes na torneira. E quem quiser vir aqui também, comprar um presente, tem também, né, Guto, porque tem sempre aquele sogro, aquele cunhado, aquela sogra também, porque mulher também gosta, que gosta de uma cerveja, então tanto o turista quanto o olimpiense pode vir buscar o presentinho de Natal, que aqui tem, né? Ah, com certeza, isso acontece muito, né, os amigos secretos da vida, né, então a gente tem aqui variedades de rótulos, né, de cerveja, e nós temos os kits, boné, nós temos a taça do Barbabia, então também não falta aqui presente, a mulherada hoje bem, está, está buscando também a cerveja, porque é uma cerveja diferenciada, com vários sabores, então estamos aqui à disposição e convido a todos para estar degustando um bom chope aqui no Empório. Bom, fica a dica aí, ó, presente de Natal, presente para o amigo secreto, pode vir aqui, que aqui tem. Não sabe o que dá? Dá uma garrafa ou duas garrafas e uma taça de cerveja artesanal, bem bacana. Mas vamos falar da loja, aberta de que dia, que dia, de que hora, que hora? Olha, agora é de segunda a segunda, né, nós vamos acompanhar o horário aqui do mall, que é um horário de shopping, né, das 10 da manhã às 10 da noite. Eles estão abrindo uma exceção agora nos finais de semana até meia-noite, então eu quero convidar, Malu, a todos os turistas, os nossos olimpienses, os seus seguidores, para que estiverem em Olímpia, vêm na Vila Mall tomar um bom chope. Bom, e tragam as crianças, porque aqui na frente tem uma pista de patinação que fica até o dia 31, né? É isso aí, né, eles, a ideia do mall é isso, né? Família. Família, a gente, os turistas, o pessoal de Olímpia, né, trazer e agregar, né, as lojas, né, tem aí variedades aqui, bem democrático aqui o mall, então a gente convida todos para estar vindo aqui conhecer. Pedro, e você está aqui o dia inteiro atendendo turista, atendendo olimpiense, nessas taps que são a grande novidade, né? É a grande novidade, né, Malu, aqui no Vila Mall, estamos com seis tipos de chope, queria até tirar um chope para você, está experimentando aqui com a gente, vamos lá? E o que você recomenda para mim, então? Olha, Malu, eu recomendo um Pele Vermelha, da Bacar de Minas Gerais, que é o American Impa, show de bola e você vai gostar. Malu, chope fresquinho e eu acho que você vai aprovar. Bom, vamos lá, gente, olha, aqui, Baba Birra em Olímpia, vem para cá você também, vem provar essa delícia, né, Pedro? Vem para cá, estamos convidando você, vem para cá. Música 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 Música